Vire à esquerda Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora Na rotatória, pegue a terceira saída Saia agora Saia agora Vire à direita Saia agora 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 Tchau, tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. 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 Pegue a saída. Pegue a saída à direita. 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 Tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. 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 Continua a direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora! Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora! Siga em frente! Continua. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Vire à direita. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Saia agora. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Amém. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Acabou-se. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente.